Está procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nantabajara na parada com mais vídeos da série Silent Hill Shadow Memories, esse jogo de terror que é muito bom. Conto com vocês aí para ver o vídeo, dá aquele like lá galera. E quem é novo no canal e está gostando dos meus vídeos, por favor se inscreva e clique no sininho, para toda vez que eu postar vídeo, se esqueça menos das novidades. E quando o canal chegar a 30 mil inscritos, vai ter outro sorteio. Entre no Akuma Animes, site de animes que eu posto animes, desenhos e outras coisas. Esse aí. Bom galera, o nosso objetivo aqui é a gente descongelar essa parede aí, quer dizer, essa porta aí que está bloqueada por essas estátua de gelo. Aqui galera, no mapa, vai ter uns lugares aqui para a gente bater foto no mapa aqui, que está em azul. Ah, a gente vai ter que bater foto nesses locais. Com isso, vamos poder passar da área galera. Para a gente poder passar para cá, ó. Poder passar daqui. Então galera, sebo nas canelas. E vamos que vamos. Mensagem daí, ó. Dá uma mensagem. Principais lugares para paparazzis. O pátio, o estacionamento e os vestiários. Vamos lá. Então tem que bater foto desses incidentes que estão aqui galera, no mapa, ó. São três lugares para a gente ir, ó. Que está mostrando o caminho ali, galera. E temos que ir lá. A gente vai sair daqui. E vamos bater as fotos. Essa parte é um pouco chatinha, galera. Mas tem que ir. Cuidado com esses monstros, ó. Novo destino adicionado, ó. Daí tem ali, ó. O mapazinho aqui, ó. O diabo. Tem o mapazinho aqui, ó. Aqui na frente já tem um. Já pega aqui, galera. Já pega a câmera aqui, ó. Já ativa ela. Dá o zoom aqui, ó. E já bate a foto, ó. Não era para salvar, caralho. Era para bater foto. Mas tudo bem. Ai, 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 caralho. Vamos pegar aqui o... O sinalizador. Pegamos aqui, galera. Aqui vai ter uma foto para bater, ó. A primeira área aqui, ó. Capturar, ó. Batemos no primeiro lugar, ó. E vamos atrás dos outros. Bom, galera. Se tiver vindo inimigo, ó. Tu pode voltar para o local de origem, ó. Tu pode voltar para lá e se esconder. Que a única parte que segura aqui, galera. Do jogo. É aqui, ó. Aqui. Os monstros não chegam, galera. Aqui eles não chegam, ó. Mensagem. Agora sabemos como ela conseguiu tirar a... Ficando até mais tarde. E depois da aula. Hum... Ela fez coisa com o professor. A primeira foto foi... Fofoca. Que a gente bateu uma foto de uma aluna dando para o professor. Até já que a gente tirou a foto, galera. Aqui se quebrou, ó. Ó, vocês podem perceber, ó. Tem que bater três fotos. Cada foto a gente bate. Quebra uma estátua de gelo, ó. Bater uma primeira foto, ó. A estátua se quebrou. Falta mais duas. É esse daí. Já volto, galera. Voltando aqui, galera. Eu tinha ido no banheiro. Daí eu pausei o vídeo, viu. E vamos que vamos. Vamos atrás dos outros agora. Já fomos no local aqui no mapa, ó. Tem um... Tem um para lado aqui do F, ó. Da academia. E tem um lá para cima. Negócio em ser rapidão, galera. E atrás dos outros. Vamos que correr agora. Essas partes são pouco chatas, galera. Porque eu sei, vocês sabem, né. Os monstros vão vir atrás da gente. E tem que ter paciência. Porque esse jogo aqui, o nosso personagem, ele corre bem devagar. É porque é jogo de terror, né. Fizeram o personagem correr mais devagar. Mas a gente consegue. Essas porra estão vindo atrás de mim, ó. Pula, viado. Ah, estão aqui os viados. Estão aqui já. Sai, caralho. Sai, monstro do capeta. Sai, chupa cabra. Sai. Ainda chega aqui, não é o caminho, não é para cá, quer ver. Vamos que vamos. Vai, meu filho. Pula e vai. Corre, vai, 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 vai. Corre, corre. Vai, lerdeza. Fica de olho, galera. Naquelas sombras para bater foto. Porque o caminho certo é bater as fotos lá, galera. Os monstros estão longe de mim. Deixa eu ver o mapa aqui. É, estou aqui, ó. Tem um lá no outro canto. Eu tenho que vir voltar um pouco aqui, ó. Se eu não me engano aqui, galera. Opa. Eu tenho que pegar aqui, ó. Ir reto. Entrar na outra porta. Porque lá tem outro lugar para a gente bater a foto. Então tem que voltar o caminho. Galera, a dica que eu dou para vocês é olhar o mapa quando os monstros não estiverem por perto. Porque se estiver por perto, e olhar o mapa, eles se agarram. Tem que tomar cuidado, galera. Esse sinalizador aqui eu vou usar bem para frente. Não vai ser agora. Eu vou usar depois. Deixa eu ver o caminho para cá, se eu não me engano. Isso aqui é... O play aqui. Alguém mandando mensagem do play. Que eu estou jogando mal de janela aqui o jogo. Nem respondi o cara aqui. Eu detesto quando eu estou jogando aqui meus jogos. Eles mandam mensagem porque quando eu estou jogando... Daí não dá. Se eu não me engano, dá para cá, galera. Vamos voltar um pouquinho para cá. Entrar aqui, né? Vai agarrar a tamanho, rapaz. Vixe, o viado, velho. Agora aqui. Olha para cá. É, tem que ser para cá mesmo. Porra. Eu mal consigo ver os lugares aqui, velho. Esses monstros já me pegam, velho. Bicho chato. Esses monstros são muito chatos, velho. Vou empurrar aqui para... Atrapalhar eles. Não, isso aqui não dá de ir. Tá, estamos indo no ginásio, se eu não me engano. Cadê aqui o... Opa. Tem um para cá, ó. Estou até vendo aqui os rabiscos. Esses rabiscos aqui, galera. Quer dizer que são... O lugar para a gente bater a foto. Agora eu vou me... Basear para isso aqui, ó. Está aqui, ó. O negócio é rapidão aqui, galera. Pegar a câmera aqui. E aqui, ó. Eu quero bater a foto, porra. Eu não quero salvar, velho. Aqui tem a opção de salvar, aí, ó. Não. Não quero salvar, velho. Eu quero bater a foto do lugar aqui, caralho. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tem que ser bem perto da estátua, aqui, ó. Uma agulha pelada, mano. Batei a foto da agulha pelada, então. Então, galera. Quebramos mais um bagulho, ó. Falta mais um agora. Bom, galera. Eu botei a tela aqui. Mais para cima. Para... Para não atrapalhar as mensagens. Estão mandando a mensagem aqui do Play na Steam. Para não atrapalhar, botei para cima. Bom, falta mais um lugar agora. E vamos lá, então. Pegar esse último que falta. O negócio é procurar por esse lugar. Dar uma volta agora. É, porque você sabe, né. Eu estou usando... Estou jogando aqui em modo janela. Só que tem sempre algum maluco para mandar mensagem para mim da Play na Steam. Que aparece aqui nos vídeos aqui. Daí só aparece a aba... O ícone do... O ícone da janela. Daí para não aparecer, não atrapalhar. Eu vou... Vou estar... Eu pausei o vídeo. Coloquei a janela um pouco para cima. Daí não atrapalha. Peraí. Mapazinho aqui. É, tem um para... Lá para frente. Vamos lá, então. O negócio é reto agora. Vamos que vamos aqui, galera. Sempre olhando o mapazinho, como sempre. Cadê esses bichos do capiroto? Sumeram tudo? Vai, Harry. Ah, então eu vou estar no lugar de origem, velho. Tá, beleza. Eu vou... Eu vou lá quebrar a porta, então. Pelo menos a gente vai ver a mensagem do celular. Para ver o que que é. Abra. Isso. Quebrou. Mensagem aqui. Vamos ver aqui. Olha para isto. Ela não é tão inocente quanto parece. Quente e ensaboada para a câmera. Olha, velho. Que gostosa, mano. Uma gostosa pelada. Agora falta o último, galera. Aqui, Nygmunt. O Nygmunt monstro entra. Deixa eu ver o mapa aqui. Temos que ir lá em cima, galera. Falta só mais um. Temos que ver um jeito de ir lá. Pegar o último que falta. Que está na... Dark King. Isso aí. Então, galera. Vamos lá na Dark King. Tentar ver este jeito de ir lá. Vamos lá para a gente ver se a gente consegue. Falta o último agora. O último é sempre mais longe, né, galera. O último é sempre mais difícil. Vamos, então. Tem só uma porta para cá. Na realidade, tem duas. Tem uma lá de esquerda e lá de direita. Eu vim estar aqui, né. Eu vou para cá, então. O sinal deles está chegando mais perto, ó. Esse jogo aqui, galera. Para ser um reboot ficou muito massa, até. O povo... O povo... Tem galera que critica que não gostou mesmo. Achou que não tem nada a ver com Silent Hill. Cara, mas querendo ou não, velho. Isso aqui é um reboot, pô. Você sabe o que é reboot, né? Quando eles pegam uma franquia. Seja que jogo e refaçam o jogo e a história. Que nem a DBC e o David McCry. Eles fizeram o reboot daquele jogo. Pô, o último está para cá, se eu não me engano. A última está bem perto, velho. Aqui é a última aqui, ó. Câmera. Vai, bate. Beleza, vou bater a foto aqui, ó. Já vou pegar o sinalizador, ó. Já vou acender. E vamos voltar para o local que a gente estava. Agora aqui, ó. Bem mais rapidão, ó. Agora só faltou o caminho, galera. O bagulho aqui vai me ajudar bastante, ó. Agora bem moleza. O último não foi tão difícil. Se quer saber, estou indo para o caminho certo. Chegar lá, estou indo dando volta. Esse jogo dá muito disso. Estou andando... Estou andando... Estou andando dando volta. Quer dizer, estou andando em círculo. Estamos chegando aqui, ó. Agora só bem rapidão para cá, ó. Voltar para cá, ó. Voltar para o... My Strength. Agora corre. Anda, viado. Até quando ele... Dá uma paradinha, velho. Deixa para correr. Deixa para parar depois. Vamos aqui. É, galera. Esse reboot eu gostei para caramba. Esse reboot. Chegamos aqui, ó. Quebrou... Aqui, ó. Mensagem de quem? Mensagem da... Quem é este no carro com o professor? Nojento. Ele tem idade suficiente para ser o pai dela. É, a guria estava dando para o professor. Para ganhar nota. É, geralmente as alunas fazem isso hoje em dia. Dá uma buceta para o professor para ganhar nota boa. Ah, que deram que eu fosse professor. Vou rolar com o X-Cena agora, galera. O Hale vai sair, ó. Se eu não me engano, ele vai encontrar aqui a... Ou é a Dahlia. Ou a gostosa da... Da Lisa. E aí, ó. Eu estava começando a ir embora, mas pensei que eu deveria esperar um pouco mais tempo. Obrigado. Você está bem? Você tem sorte com o telefone? Eles não fizeram sentido. Eu preciso ir lá. O adreço Simmons Street? É o outro lado da cidade. Você tem um carro? Eu estava planejando ter um carro com o John. Mas tem um SUV do meu boss. Eu estou procurando ela enquanto ela está em vacaçamento. É no clube onde eu trabalho. Não é longe daqui. Eu poderia lhe dar um carro. Isso seria ótimo. Leve o caminho. Ela vai levar a gente lá para onde ela trabalha, que é uma bote. Eu estou acostumada a correr em uma roupa. Estou muito frio para sentir o calor. É um lugar que ela dança. Você é o carro de carro, cara. Você acha que você vai ligar para o marido dela? Quer dizer, o namorado dela? Eu estou certeza que ela está bem. Cadê a legenda dessa porra aqui? Ela vai falar com o namorado dela. E vai pedir o namorado dela, o carro dela, para a gente ir de carro. Aqui o Harry pediu ajuda para ela. O Harry pediu ajuda para ela. Para encontrar a filha dela. A pé é muito difícil, porque as estradas são longe. Vai pedir carona. Daí o Michelle vai pedir uma carona. Nós três estamos no mesmo local. Quer dizer, estamos quase no mesmo local. Porque o lugar que vão ir, a Michelle e o namorado dela, é perto onde o Harry quer ir. Que é procurar a Cheryl. É isso que a gente vai fazer. Só seguir essa gostosa, essa delícia, até a boate dela, galera. Onde ela trabalha e canta a música, está tudo certo. Não confunda a boate com zona. Zona, onde tu brinca de... Tu faz amor com as gatas. E a boate é onde tu vai para festejar, assim. É mais festa. Estou me chegando aqui, galera. Aqui não tem nada importante, é só seguir ela. Essa guria aqui anda devagarzinho pra caramba, velho. Quando é que anda na neve de vestido, salta o alto e não bota uma blusa, só para atrapalhar. Estou quase chegando, se não me engano. Esse reboot, por mais que as pessoas falaram mal dele, eu gostei do jogo. As revistas gostaram, só que você sabe, né? Canal Geração Todinha, foda, velho. Aquele zangado, acho que falou mal do jogo. Geral, não joga o jogo para tirar suas críticas e falar mal do jogo. Porque um youtuber falou. Bom, velho, para saber se o jogo é bom ou não, não seja que nem esses... Não vou na pilha dos youtubers, que os youtubers falam que o jogo é ruim ou não. Joga vocês mesmo para tirar suas conclusões. O povo é muito marionete. Se eu também falar se o jogo é bom ou não, todo mundo vai concordar comigo e nunca vai jogar. Não, porra, você tem que jogar para saber. Mas não, fazer o quê? Eita, velho, o lugar não acaba nunca, porra. Ah, estamos chegando, acho. Eu falei isso mais duas vezes já. Mas sim, galera, esse jogo eu achei massa para caramba. Estamos chegando, minha filha? É que se eu olhar para o outro lado e ficar parado, ela para também. Ó, que nem agora. Ah, estamos chegando, ó. O clube está ali, ó. Isso aqui é o nome do clube, ó. Blanca. Não, é a Bolkan. Achei aqui a Blanca do Street Fighter, mas não é. Chegamos? Chegamos? Como assim? Não sei se eles vão te dar em cima com esse vestido. Eu tenho o melhor jogador de escritor agora. Uh-huh. É por isso que eu estou datando um advogado. Ha, ha, ha. Chamou o Harry de Cafona. O Harry tentou dar em cima dela, mas não deu certo. Sim, galera. O Harry terminou o casamento dela. Vamos lá, então. Custicine aqui cortou. Eles estão falando do local aqui, que ela vai lá no telefonema e vai pedir a chave do Harry, que está lá no segundo andar, se não me engano. E a gente vai para lá agora. Aquele mesmo bugzinho da de sempre, esse jogo no emulador não roda 100%. Tu pode ver aqui, tu pode ter o melhor PC de todos. Não vai rodar, galera. Então, beleza. Nosso objetivo é ir para o segundo andar. Vamos quitar pelo mapa aqui, ó. Vamos lá, então. Vamos procurar a chave que ela pediu. Vamos ver. Safe online. São nem pessoas autorizadas. Se não me engano, deve ser para cá. Vamos baixar a área toda. Ver se a gente encontrar algo importante aqui. Vai que a linha da chave tem algo importante para pegar. E assim que acabar aqui, eu vou tomar banho. Mensagem de quem? Vê. Entendiada. Dália. A ex dele está falando com ele. O mole é o bicho filho da puta também, né, galera? O mole é o bicho filho da puta também, né, galera? O mole é o bicho filho da puta também, né, galera? Se tu... Daí se tu dá atenção para ela, ela não te dá bola. Mas daí se tu começar... Se tu começar, digamos, a... Olha. Mandou uma mensagem lá. Daí se tu começar a ignorar ela, ela cada vez mais vai atrás de ti. O mole é o bicho filho da puta por isso. Briga contigo. Aí eu vou ligar para o cara, o cara está me dando atenção. Daí ele... Daí ele vai atrás de mim. Não, melhor... Vamos ver se ele vai ignorar, daí eu vou atrás dele. Aqui, galera, tem dois caminhos. O caminho certo, que é aqui, ó. Já que é cantora, a gente vai vir por aqui. Ou o caminho aqui, ó, cheio de coraçãozinho. Tu vai entrar numa sala que tem as roupas íntimas dela. Aqui, é normal. Se tu entrar aqui, por aqui, galera, tu vai ser o final bom até. Se tu vir por aqui, vai ser o final onde o Harry é pervertido, que vai mudar um pouco. Lembrando, se tu ir por aqui, essa porta vai estar fechada. Se entrar por aqui, essa porta vai estar fechada. Já que eu quero fazer o final bom, onde o Harry, digamos que ele é um pai honesto, eu vou ir por aqui, ó. Vamos entrar nessa porta da música. Negócio aqui, galera, procurar a chave dela. Daí aqui é aleatório, galera. Tu pode procurar a chave dela em vários locais aqui, ó. Que tá pra interagir. Deixando a chave. Tu vai aí e volta ao caminho. Aqui é só ver, galera. Onde é que tá a chave, ó. A chave sempre aleatória, galera. Sempre olha tudo, ó. Pra ver onde pode ter a chave escondida. Vai de vocês aí, galera. Mensagem aqui. Tá, como é que abre essa janela aqui? Ué. Pegar aqui. Não vai aqui, por quê? Só voltava, só voltava a porta tá... Quer dizer, só voltava a chave tá na janela. Vamos ver. Olha a cookie. Tu pode pegar um cookie aqui pra comer, será? Quer que bota uma chave dentro do biscoito? Não, não. Só pra cara... Só pra cara do jogo mesmo. Mas ela pode tá válido do gás, galera. Pode tá dentro do lixo. Quer que bota uma chave dentro do biscoito? Não, não. Não, vou guardar a minha chave do meu carro dentro do biscoito. Daí alguém vai comer com a minha chave junto. Não, não. Só pra retardado mesmo. Ah, é por aqui, ó. Aqui que ela abre, ó. Por aqui que ela abre, ó. Vamos variando, galera. A chave tu tem que procurar um local aqui, galera. Procurar pelo mapa e encontrar ela. Vamos voltar então, galera. Lá pra baixo. Isso aqui eu não vou entrar, porque se eu entrar aqui, o final vai ser raio pervertido. Daí vai de vocês, galera. Procura aí e me fala o que vocês acharam aí, galera. Pra gente saber. Filó tá deitada dormindo? Tadinha. Tá roncando aqui. Não sei se eu tô ouvindo um barulho de ronco. Que ela jantou aqui. Deu bastante comida antes dela jantar e... Daí deu isso. Que ela comeu e ficou deitada. Vai rolar uma cristicina, ó. Vai... Vai aparecer a Dalia agora. Eu só preciso terminar a minha bebida. Passe um sítio. Precisa algo para me encerrar nesse calor. As coisas estão bem com a John? Sim. Sim, ele vai virar me encontrar aqui, uma vez que eu te deixei. Esse calor é tão doloroso. Oh, eu deveria te oferecer uma bebida. Não, não, não. É tudo bem. Eu estou muito confuso, como é que é. Eu só quero ir e colocar o dia atrás de mim. Ei, tudo vai ficar bem, sabe? Nós estaremos lá em breve e depois você pode ver a sua esposa e a sua filha. A esposa? Você está casado, não é? Você está bem? Você está bem. Não, eu estou um pouco assim... Não, eu vou deixar o meu rosto. Eu vou deixar o meu rosto agora. Eu vou deixar o meu rosto agora. Eu vou deixar o meu rosto agora. Vai ser a Dahlia. E galera, esse Silent Hill Shatterhead Memories é um dos últimos jogos do Playstation 2. Esse jogo foi em 2009, galera. Se eu não me engano, o Playstation 2 parou de ter jogo em 2010. Daí, esse é um dos últimos jogos lançados pelo Playstation 2. Aí, galera, mudou aí, ó. Não é mais a Michelle. É a Dahlia. Só que ele não lembra mais a mulher dele. Quem é a Michelle? É só praticando meu signatório. Estamos prontos para ir? Onde está Michelle? Onde está Michelle? É engraçado. Vamos, vamos lá. Eu vou dirigir. Eu vou dirigir. Você, Mr. Harry, é muito sobre a limitação. Prontos. Isso está fora de controle. Eu vim aqui com uma garota chamada Michelle. Ela vai dirigir para Simons Street. Quem é você? Você está em alguma coisa? Eu sou Dahlia. O que é o que você vai ver em esta cidade. Você é o Harry Mason. Geralmente, um cara divertido para estar com você. O que você está usando essas coisas? O que você está usando essas coisas? Deve ser um diabo e vamos ir. Nós vamos ir para Simons Street e ver a Cheryl. Cheryl? A sua filha? Oh, vamos lá. Você não está tão perdoada. É por isso que estamos em este clube louco. Para pegar o SUV para ir para Simons Street. É certo, mas... Não há mais loucura. Você está me assustando. Não há mais loucura. Bom, galera. Todo mundo sabe que no Silent Hill 1, o Harry é casado com a outra mulher. Só que aqui é com a Dahlia. Porque é o reboot. E fizeram um pouco diferente a versão. No Silent Hill 1, a gente viu que a mulher dele morre. Morre de uma coisa lá que eu... Quem quer saber? Vai ver o meu detonado do Silent Hill. O primeiro. Porque isso significa que não temos que parar de vermelhas. Vamos ver se ela te deixa com o cenário rir. Vamos ver se ela te deixa com o cenário rir. Você está muito quieto lá, Harry. Você não vai estar enfermo, não é? Eu acho que estou perdendo a minha mente. O que? Quanto tempo você me conhece? Não sei. Alguns anos. Eu não conheço você. Eu não consigo te lembrar. Desde que o carro derrubou, nada faz sentido. Não faça isso para mim, Harry. Não comece a me assustar. Quando você disse que derrubou seu carro, você não mencionou isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu posso lembrar a maioria das coisas. Mas... Algumas... Algumas detalhes eu... Eu tento concentrar, mas eles desligam. E eu acho que eu estou vendo coisas. Você realmente não conhece quem eu sou? Não. Cid e Nancy? Quem é Cid e Nancy? Minha tits? Você os chamou? Vocês estão dormindo? Isso é uma brincadeira, certo? Uma brincadeira realmente. Eu acho que era. Então galera. Ele não lembra bem da mulher dele. A própria Dahlia. Ex-mulher. Só que aqui está começando como junto ainda. Antes deles se separarem. Porque é uma lembrança da Cheryl. Eu fui para a sala de controle. Veja se você puder ir. Ok. Olha. Não se desligue em mim. Não esqueçam o que você está fazendo. E se desligando. Ei. Eu consegui. Estou esperando. Jesus. aqui na ponte. Aqui na ponte. A gente vai ter que fazer um puzzle. Um enigma. Quebra a cabeça. Para a gente poder passar para cá. A ponte vai poder descer. E a gente vai poder passar. Daí tu vem aqui galera. Suba as escadas. E vamos resolver esse puzzle aqui. Daí tu entra aqui. Ó. Na. Jefton Bridge. É. Quantoor Tower. Cheguei aqui ó. Vai ter tipo uma. Mensagem. A gente vai ter que fazer ó. Vamos ter que ligar. Essas alavanca aqui ó. Para poder descer. A escada. Aqui galera. Vai ter um número para a gente ligar aqui ó. Na sala de manutenção ó. Tu vem aqui ó. E liga para esse número aqui ó. Que é o 5 5 34 11. Aqui o cara. O do. O cara vai falar com a gente. Como é que se. Como é que desce as escadas. Quer dizer. As alavanca. Para a gente poder descer a ponte. Aqui o Harry vai falar que. A ponte. Tá. Tá bloqueada. Ele quer passar com a filha. Vamos lá. Chamando o Jimmy Capra. Acho que. Estou aqui. Isso é Jimmy. Quem é essa? barbaridade. Meu nome é Harry Mason. Preciso entregar o ponte. Ei. eastern IPSJ! Do you know o hora que é? Provavelmente vão minhas crianças. estou dep 셋 actions. Isso é uma emergência. Acits de car o ôninho dentro. Minha filha precisa de minha ajuda. Ok, ok. Você quer saber como operar a criação de controles? Sim. Ok, ok. Mr. Mason, escute cuidado. E ele vai ligar pra gente. Posso o quebra-cabeça bem molezinho até, galera. Não é tão difícil. Vai, meu filho, liga! Mensagem de quem? Atender. Dalia falando que a gente é. Dalia falando que a gente tá demorando. Mas eu quero a mensagem do Jimmy. O cara que vai falar pra gente como é que se usa... Como é que se desce a... Aqui, ó. Vamos ver aqui a mensagem, ó. Mensagem de Jimmy Capron. E aí, Mr. Mason? Eu acho que nós fomos cortados. E eu não parece que ele entrar no seu telefone. Escute. Para baixar a criação, aqui é o que você faz. Primeiro, você puxa o botão de início. Uma luz colorada vai aparecer. Se é azul, mova a criação do centro. Se é azul, mova a criação do centro. Se é azul, mova a criação do esquerdo. Se é verde, não faça nada. Só espera. E se a luz azul vai aparecer, mova a criação do centro. Você tem que continuar fazendo isso até que a criação se engajasse, ok? Boa sorte, Mr. Mason. Se for a vermelha do centro e a amarela do meio. Só quero ver de novo aqui, ó. Deixa eu ver aqui a mensagem. Se tem alguma mensagem aqui dele. Jimmy Capron. Ó, galera. Dica aí, ó. Primeiro, você puxa o botão de início. A luz colorada vai aparecer. Se é azul, mova a alavanca do meio, ó. Azul é o meio. Vermelha é a esquerda. Se é verde, não faça nada. Se é verde, não faça nada. E amarela é a direita. Pegaram, galera? Você tem que continuar fazendo isso até que a criação se engajasse, ok? Boa sorte, Mr. Mason. Verde não faz nada, ó. Azul. Tu move a do meio, ó. Tu coloca aqui pra baixo, ó. A vermelha. É a da esquerda. Amarelo. A da direita, ó. E babau! A ponte desceu. A ponte tá descendo, ó. Dá tempo de ir lá. Lá ainda se for rápido, ó. Pousa não tão difícil, galera. Cabra a cabeça não tão difícil, ó. Só tive ligado de novo pra prestar atenção. Porque o meu pai e minha mãe vieram aqui tentar falar comigo. Daí eu fui olhar pra eles e eu perdi o enigma. Então, galera. A ponte desceu, ó. Agora é só a gente entrar no carro. E vai rolar uma cristicena agora, galera. O carro vai cair da ponte e temos que sair do carro. Aí é o baranga. Tô aqui, ó. A gente pode ir aqui, ó. Tocar aqui o painel, ó. As coisas aqui, ó. Se a gente quiser. Quem tem aqui será? Não consigo interagir aqui? Tem nada aqui? Não. Ela vai tá falando que a gente vai tá meio lenta aqui. Porra, vai. Tá levando mil anos pra pegar nesse volante. Eu não posso sair do meu carro, ó. Tudo congelou, ó. Vamos sair daqui. Ó, galera. Tá tudo, tá tudo virando Silent Hill agora, ó. A memória vai ficar fragmentada, ó. A Cheryl, quer dizer, a Dahlia congelou. Esse aqui é uma memória da Cheryl. Que toda vez que o cenário congela, quer dizer que a lembrança dela tá... Tá se apagando. Por isso a gente vai pra Silent Hill. E Silent Hill, Shatterhead Memories. Shatterhead Memories é memórias quebradas, memórias... Memórias separadas. Olha o que assim, galera. Que ela tá dividida dentro da memória delas, em várias partes. Pra gente poder fazer o caminho dela. Então, galera. O carro dela tá... O carro daqui nosso tá afogando, ó. Quer dizer, tá... Tá indo aqui pro mar. E temos que sair daqui, ó. Temos que interagir com o cenário aqui, galera. Vamos ter que... Tocar aqui, ó. Não tem como sair daqui, galera. Temos que trocar a estação aqui, ó. Ligar a frequência... Na ligação da Michelle. Só que a gente tem que ficar aqui atrás, galera. E esperar o carro... Esperar o carro quase afogar. A gente quase se afogar, galera. E o carro afundar. Que vai vir uma lanterna aqui, galera. Vai vir uma lanterna pra cá, ó. Esperar um pouco. Tu pode passar essa parte ou morrendo afogado... Ou fazer o enigma. Que a lanterna vai aparecer aqui. Vai aparecer uma lanterna. Daí tu vai ligar o rádio. Pra... Pro número da... Quer dizer, pra... Música da... Michelle. A gente tem que poder pra sair daqui. Só que vai ter que esperar, galera. Até que quase a gente morrer afogado aqui. Vai, meu filho. Vai, lerdeza do caralho. Vai, lerdeza... Vai, tartaruga paralítica, porra. Cadê a lanterna aqui, porra? Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Olha... Vai aparecer a lanterna aqui. Vai morrer afogado. Só muito pra morrer, velho. A lanterna apareceu aqui na frente, seu menino. Vai aparecer aqui a lanterna. Espera mais um pouco, ó. A gente estiver quase morrendo aqui, ó Vai aparecer a lanterna Cadê a porra? Cadê a sua lanterna, velho? Vai Aqui, ó Depois de menos ela aparece, ó Pega a lanterna aqui, galera Cadê essa porra da lanterna, velho? Tá aqui, ó Pega a porra da lanterna aqui, galera Daí tu vem pra cá, ó E usa a frequência aqui, vai, meu filho O primeiro problema é achar a frequência aqui Não quero aqui morrer o folgado Cadê, Orlando? Aqui Cadê aqui a frequência aqui da guria, velho? Vai, Lerdeza Toca a rádio Cadê? Caralho Pô, que a rádio não tá tocando, velho? A porrada aqui tá tocando Vai, rádio, porra Liga aqui, caralho Baixa um pouquinho, mãe Olha, a porrada aqui tá tocando aqui, mano Não tá tocando, velho Vou morrer a focar dessa porra aqui, caralho É, tu tem que chamar aqui a Michelle aqui, galera Pra gente poder sair daqui Que ela vai tocar a música dela E a gente vai poder sair daqui Só que tá complicado, velho A água não para de vir Vai, Michelle Não tem como sair do carro aqui, se não me engano Caralho, chegou o monstro filho da puta, velho Agora, agora, acho que é agora Tinha que esperar o monstro Vamos lá Agora, foge, Harry Aqui, agora Ah, conseguimos, galera Agora é só fazer daqui, ó Vai, sai A gente que morra aqui Vai, meu filho Sai, meu filho E aí, conseguimos Tinha que fazer isso, galera Quando tu vai morrendo afogado Tinha que tocar a música da Michelle Daí o Harry vai poder sair do carro Daí tu vai ter que Adicionar o dispositivo de trava De segurança E abrir o capô ali Do porta-lovas A gente vai poder passar A gente vai poder sair daqui, galera E agora vai mostrar A mensagem da A mensagem do Da Cheryl Quer dizer, a gente vai voltar Para jogar com a Cheryl Que o Kaufman vai falar Que o Kaufman vai falar com a gente Caralho, velho Vou pular o vídeo aqui Porque travou aqui E aí O Kaufman vai falar com o Kaufman Mas inevitável Todo mundo vai morrer Agora mesmo se gostarmos de se A gente vai morrer Não pode morrer Na noite Em sua dormida Por que isso não te assustou? Como você gostar de morrer? Não, espere, deixe-me pensar. Então galera, desafio do Kaufman é separar essas fotos aqui, dizer quem está morto e quem está dormindo. As pessoas que estão mortas, você coloca as fotos do lado esquerdo e estão dormindo, você coloca do lado direito. Só que todas aqui estão mortas nas fotos, então coloca tudo aqui galera, do lado esquerdo. Isso aqui não vai mudar com o final, é só para gente interagir galera, no jogo. Que é um teste do Kaufman. Então galera, coloca todas as fotos do lado esquerdo. Tu acha que algumas aqui estão mortas, mas não estão galera. Tudo aqui está dormindo, tu acha que estão dormindo? Não, todos estão mortos. Daí só bota a foto aqui galera, do lado esquerdo aqui ó. E vamos vendo o que vai dar. Depois de terminado, ó. Aperta a bolinha para voltar, ó. Aperta se está pronto ou não. Quadrado é sim, e bolinha não. Coloca quadrado que é assim ó. E vamos voltar mais uma parte da história. Então galera, vamos voltar um pouco a história da Cheryl. Que depois que o... Que o Harry se afogou. A Cybill pegou ele ó. E trocou de roupa dele. Para o cara não morrer de... morrer de hipotermia. Que é ficar muito tempo no frio. Daí a gente vai agora para o hospital. Tchau. 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 pago dos demônios na cadeira de roda e eu vou ficar por aqui galera e em frente o próximo vídeo e valeu tchau